Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021, apresentado por mim, o Tropical Angel. Peço, deixe o like, deixe o like e perca o botão de inscrição para mais detonar no mundo. Oh, let's play, que é o caso. Vamos para a Hungria. Fazer o treino de classificação na chuva e na corrida principal na chuva também, estava querendo uma dessa. Vai estar na hora de ter uma chuvinha. Cadê a chuva? Tá saindo chuva. Tchau. 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 Amém. 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 Que volta a Zeni que estamos satisfeitos. Amém. E até lá. Tchau.